Tio Maniés se aquecendo, agora mais uma questão, questão de 4, presta atenção Um corpo de massa, um quilograma, desliza por uma pista, saindo do ponto A, olha a figura Com velocidade V0, de módulo 3, tá, A Passando pelo ponto B, com velocidade igual, A e B, velocidade igual Para em C, não tem cinética em C, a cinética em A é igual em B, tá A resistência do ar, o movimento do corpo é desprezível Mas pode haver atrito entre o corpo e a pista, pode ter atrito O trecho da pista que contém B, é parte de uma circunferência de raios 0,3, métricos As alturas A, B e C, em relação ao nível de referência são H, A, HB e HC Primeiro item diz, nenhuma força realiza trabalho sobre o corpo de A, B Pois não houve variação da energia cinética Falso, se a velocidade em A é igual a velocidade em B, a energia cinética é igual Jóia? Mas o trabalho, pode ter o trabalho da força de atrito Por isso falou que não há, falsos E tem dois O trabalho total, realizado sobre o corpo Total, realizado sobre o corpo Entre B e C, é 90 Sei lá, vou fazer continha Teorema da energia cinética Trabalho faz variar a energia cinética Me acompanhe lá A energia cinética final, mesmo inicial C de B passei, C de parou Só tem a cinética de B Massa, velocidade quadrada sobre 2 Massa 1, quilograma Velostrada de 3, metro por segundo Sobre 2 dá 4, e meio Falou 9 Falsos Item da minha prima, item Trajus Se não houvesse atrito Se não houvesse atrito Entre a pista e o corpo Este teria no ponto C Uma velocidade módulo maior que V0 Verdadeiro Não iria parar, porque não tem atrito Não vai segurar Certinho esse Quatro A aceleração centrípeta Só a aceleração centrípeta V quadrado sobre R Do corpo no ponto B Ora, se no ponto B A velocidade é 3 A aceleração centrípeta é V quadrado sobre R Velocidade 3 ao quadrado 9 Sobre o raio 0,3 9 por 0,3 30 metros por segundo ao quadrado Certo esse? Certo 3 Certo 4 Resposta É Aê Acabou